A convidada de hoje do Inspire-se é a Alessandra Lozovoi. Ela é CEO da RS Discos, que é um comércio especializado em aquarismo. Alessandra, muito obrigada pela entrevista, é um prazer ter você aqui. E é um modelo de negócio muito diferente. Eu queria que você contasse pra gente de onde veio essa ideia. Então, eu e meu marido somos aquaristas desde pequenos, né? Desde os 5, 6 anos de idade a gente já tinha aquário em casa, né? Porque eu sempre tive muito problema de renite, essas coisas, e não queria ter bichinho de estimação. O único que podia era aquário, né? E quando os peixinhos começaram a se reproduzir, a gente não sabia o que fazer. Então a gente comprava outro aquário pros filhotes. Aí aqueles se reproduziam, comprava outro aquário pro filhote. E aí a minha casa virou só aquário, né? E aí a gente começou a ter que vender. Aí eu entrei pro Mercado Livre naquela época, sei lá, 12, 13 anos atrás. A gente começou a vender, começou a fazer sucesso. As pessoas não queriam só os nossos peixes, queria a ração que eu dava pro peixe, queria tudo. Nessas primeiras entregas que vocês fizeram de Mercado Livre, como que foi o transporte? Como que vocês usaram? Porque agora provavelmente você já tem toda uma tecnologia. E naquela época? Ah, naquela época foram muitos erros, né? Era tentativa e erro. A gente tentava o que todo mundo já tinha feito, o que todo mundo já normalmente fazia, né? Que era amarrar o saco com elástico, colocar em caixa de papelão e enviar, né? E na verdade chegavam mortos e tal, e a gente tinha bastante perda. Então a gente teve que pensar, repensar todo o negócio pra poder fazer a embalagem, né? Mais próxima do perfeito possível. E quais são as principais dificuldades desse negócio? O envio mesmo, né? Porque a gente trabalha com carga viva, então é muito sensível, não tem nenhum transporte que seja adequado, né? Que você fala, não, esse transporte realmente vale a pena, isso é adequado pra você enviar uma coisa tão sensível. Não tem no Brasil. Então a gente teve que pensar no máximo conforto possível do peixe e da embalagem, de uma forma que, assim, a embalagem, mesmo sofrendo agressões, quedas e tudo, o peixe fica intacto, fica bem de saúde, porque o nosso principal foco é a saúde do peixe mesmo, porque nós somos em primeiro lugar aquarista, depois é que vem o vendedor, né? Não é verdade? E como que é a embalagem de vocês atualmente? Então, a gente, é uma embalagem bem complexa, né? É caixa térmica, duplamente térmica, tá? Que é desenvolvida por nós e a gente coloca numa embalagem, os peixes vão dentro de uma embalagem selada, tá? Com oxigênio medicinal injetado, a gente coloca um líquido calmante pro peixe ir acalmando no caminho e também um outro líquido que protege a escama, barbatana, tudo de qualquer tipo de doença no transporte. Aí nisso ele é selado, colocado dentro dessa caixa térmica. Dentro dessa caixa é colocado mais uma outra caixa em volta pra qualquer tipo de queda ou coisa que aconteça, né? E mais o guia de aclematação que a gente coloca dentro do saquinho pra gente, pro cliente saber o que fazer quando chega o peixe e todo um manual de instruções, né? Por ser um mercado muito de nicho, né? Você acha que isso fideliza o cliente? Então, é mais ou menos, né? Porque assim, aquarista mesmo a gente tem 50% dos nossos clientes. Os outros 50% são marinheiros de primeira viagem, né? Eles acabaram de comprar um aquário num pet shop, não tiveram muita informação, não sabem o que comprar direito, compram qualquer coisa, o peixe que achou bonito, colocam no aquário com outros peixes que não podem, de pH errado. Então, acaba sempre dando errado essa parte, porque eles não procuram informação antes de comprar. Então, por esse motivo é que às vezes a gente não fideliza tanto quanto a gente gostaria. E vocês fazem que tipo de estratégia de marketing? Já usaram algum tipo de influenciador? Então, influenciadores é um pouquinho complicado, porque no nosso setor é muito específico. Então, assim, nós temos até pessoas que trabalham com isso, né? Youtubers, mas são de nicho dentro do nicho. Então, eles só entendem, um só entende de ciclídeo africano, o outro só entende de king, o outro só entende... Então, é muito específico e são muito... A gente tem mais de 600 tipos de peixe. Então, é muito complicado. Então, o nosso marketing é mais nós mesmos que fazemos e o influenciador mesmo ou sou eu ou meu marido, que é o biólogo da empresa. Legal! Vocês têm loja física e loja online. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles? Então, a gente já teve loja física por 10 anos e o site sempre em conjunto, né? E agora nós estamos só com o e-commerce. As desvantagens do ponto físico é você ter que ter o estoque ali, né? Você precisa ter 5, 10 de um tipo de aquário, porque você não sabe quando vai vir o aquarista. Então, é aquele capital parado, né? Que você não sabe quando vai vender aquilo. Esse é um problema, realmente. E também, assim, muitas pessoas no aquarismo vão só para olhar na loja física. E você tem o gasto com funcionário, com luz, com uma série de coisas para a pessoa olhar. E aí, depois ela fala, ah, eu vou entrar no seu site e comprar. Ah, sim. Entendeu? E o site, a vantagem é que é 24 horas por dia, né? Então, 365 dias. Você está de férias com a família, mas o seu site está vendendo. Como vocês fazem o pós-venda do RS Discos? Vocês acompanham a vida desse peixe? Vocês sabem o que acontece com ele? Existe algum tipo de acompanhamento? Então, a gente tinha um sistema de meio que spam, que era enviado automaticamente da plataforma, mas não funcionava muito bem. Há pouco tempo, a gente contratou uma plataforma diferente que só faz essa parte de comunicação, que entra em contato com o cliente e que verifica quais foram os pontos fortes, os pontos fracos, o que deu de errado, o que deu certo, né? E essa ferramenta tem ajudado muito a gente, realmente. E qual que é o grande desafio para vocês nos próximos anos? Bom, os desafios é lidar com o cliente 3.0, né? Que é aquele cliente que ele tira foto do meu site inteiro. Eu quero um desse, três daquele, dois daquele. E ele não quer nem fazer o cadastro no site. Ele quer mandar foto do RG, foto do... e tudo. Até foto do cartão e passar para ele. Porque ele não quer entrar e fazer a compra em três cliques. Gente... Ele quer fazer a compra por WhatsApp e tal. E, assim, eu gostaria também, né? Quem não gostaria de... Muito mais rápido. Sim, né? Cômodo. Então, a gente está tentando atender esses clientes. Atender os clientes também que não têm conhecimento nenhum. Que são aqueles que, às vezes, nem sabem o que querem. Eles entraram no site, acharam tudo muito bonito, né? Os peixes coloridos, querem ter. Mas não sabem o que ter, quando ter. Por isso que a gente está tentando fazer esse e-book, né? Do primeiro aquário. Ensinando desde o básico total para a pessoa ter uma ideia do que ela tem que comprar, do que o peixinho precisa e tudo mais. Você tem ideia de qual região do Brasil, ou eu não sei se vocês enviam também para outros lugares do mundo, que tem mais demanda? Então, eu tenho bastante procura fora do Brasil, mas, infelizmente, assim, o processo de IBAMA, né? Que a gente precisa tirar o guia de trânsito animal, não é muito fácil. Então, infelizmente, a gente não consegue atender fora do Brasil. Mas o Brasil, a gente atende todas as capitais e cidades próximas das capitais, né? O ideal seria que o nosso sistema, ou de Correios, ou de Adilói, ou outras empresas, atendessem mais rapidamente o interior também, né? Mas, infelizmente, não acontece. E tem alguma região que se destaca por pedir mais, Nordeste, Centro-Oeste, ou é uma coisa meio generalizada? É, Nordeste, Sudeste e Rio de Janeiro os mais fortes, assim, de compras. O Norte é menos e o Centro também é um pouquinho menos. Os peixes são criados por vocês ou são terceirizados? Então, nós começamos a nossa história sendo criadores do Peixe Acara Disco, até por isso que é RS Discos. É de Roberto Centanin, que é o meu marido, Discos, né? E a gente criou por muito tempo, mas não tinha como manter. Criação, loja física e e-commerce, eram muitas coisas para a gente cuidar ao mesmo tempo, né? Então, a gente deixou um pouquinho a criação de lado, focou mais na loja física e no e-commerce e agora 100% no e-commerce. Que legal, Alessandra. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você.